Olá pessoal, mais uma vez aqui, professor Juscelino Pena, porque a vida é dura, pra quem é mole, então vamos pra cima deles, isso mesmo, grupamento, sentido, grupamento, apresentar, é, vamos entrar em 2019 cagando fogo, porque 2019 você vai passar em um concurso público, o que é que eu falei? Você vai passar em um concurso público, você tá ouvindo? Então vamos pra cima deles, isso mesmo, 2019 é o seu ano, foco nos estudos, bota isso na cabeça, é agora, não é estudar somente pra PM, nem pra bombeiro, nem pra CFO, nem pra Tribunal de Justiça, nem pra Polícia Rodoviária, você vai estudar pra todos os concursos, porque em 2019 você vai garantir a sua primeira vitória, depois você vai ter dinheiro pra correr atrás, o importante é poder dormir e acordar empregado, Esse é o objetivo, 2019 é nosso, e insista, persista e não desista, então vamos pra cima deles, então gente, vou fornecer pra vocês agora o plano de estudos, isso mesmo, vou deixar aí no link de descrição, um plano de estudos simplificado pra vocês, o nosso edital verticalizado, mostrando os tópicos de cada assunto que você deve estudar, vamos incluir aqui um total de 15 disciplinas, que servem pra vários concursos, então, língua portuguesa, raciocínio lógico, matemática, história do Brasil, geografia do Brasil, atualidades, direito constitucional, direitos humanos, direito administrativo, direito penal, processual penal, direito penal militar, igualdade racial de gênero e informática, isso mesmo, vamos estudar de uma maneira que garanta você estar preparado pra qualquer concurso, 2019 é o seu ano, não esqueça isso em hipótese alguma, Então, material de estudo, vamos começar a formar grupos de quem quer estudar, eu não vou formar grupo dessa vez, vocês vão formar o grupo e vão incluir o meu whatsapp lá, então vocês vão incluir esse whatsapp aqui ó, mais um 604-445-1749, me coloque como administrador, pra eu poder estar colocando mais pessoas, e vamos colocar regulamento, não é grupo pra fofoca, nem pra colocar foto, nem brincadeira, nem piadinha, nem bom dia, boa tarde, toda hora, é o grupo da vitória, É o grupo da aprovação, então vamos colocar regulamento, ali a gente vai estar colocando questões, ali nós vamos estar informando sobre os concursos, e eu vou fazer de tudo, para cada dois dias, estar entrando em cada grupo, e deixando algum material, poderá ser o que? Uma apostila online, de uma disciplina, vamos estudar direitinho, não adianta vocês colocarem lá, material de 50 apostilas, pra que isso? Ninguém vai ler, cada apostila com 700 páginas, não, vamos pegar o que consta no nosso edital, então vamos estudar certo, pra não perder tempo, então a gente vai pegar o material de ortografia oficial, vamos procurar, vamos selecionar aquele material, e vamos mandar o pdf de ortografia oficial, de duas ou três apostilas, e todo mundo estudando, depois, mapas metais, e bateria de questões, matando o primeiro objetivo, partimos pro segundo, temos o ano de 2019 todo pra essa vitória, e os concursos vão aparecer, vou também estar gravando novas videoaulas, mas no link de descrição desse vídeo, eu já vou deixar as aulas de conjuntos, seis aulas, seis links, você é só clicar e assistir as seis aulas, e com bateria de questões também de conjuntos, então vou deixar tudo direitinho aí, é o primeiro objetivo nosso, e vamos pra cima estudando, depois eu vou colocar todos os links, pessoal do interior aí, núcleos de estudo, já tem muitos cadastrados aqui, né, o Michel lá de Cachoeira, um grande abraço Michel, é, o pessoal lá de Barra do Mendes, esqueci o nome agora do rapaz, que comanda tudo, uma pessoa maravilhosa, mas tem muita gente que tá realmente formando um núcleo de estudo, eu vou deixar um link de WhatsApp aí, de um grupo, quem mora em algumas cidades do interior, vai entrar, e já entra se apresentando, meu nome é João Carlos, eu sou de Chique Chique, e gostaria de fazer parte de um grupo, de um núcleo de estudos, eu depois vou separar por cidade, e nós vamos estar mandando todo o material possível, pra você tá se preparando, pra você tá bem preparado, pra conseguir sua vitória, pessoal de Salvador, é, isso aí se deu bem, né, existe o curso Opção em Salvador, e nós já estamos preparando, desde novembro, agora em janeiro, estamos começando novas turmas, pela manhã, pela tarde, e pela noite, então, pela noite, já começa agora, dia 2 de janeiro, pela manhã e pela tarde, 7 de janeiro, então, você quer fazer parte de uma preparação, pra ser aprovado, o curso vai até 21 de junho, então, tem um tempo bastante pra estudar, e já estamos pensando, em decretar valores ali, pra prorrogar essa turma, até dezembro, vai ter reuniões, depois a gente vai selecionar os alunos que quiserem, e vamos fazer uma nova turma, que vai estudar até dezembro, porque nós vamos estudar, pra passar na Polícia Militar, na hora que sair o edital, você já tá preparado, a gente só vai tá revisando, Bombeiro Militar, CFO, Guarda Municipal, Assembleia Legislativa, eu não quero ir, não quer o quê? Polícia Legislativa, um salário maravilhoso, bem menos assuntos do que na Polícia Militar, INSS, Tribunal de Justiça da Bahia, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, quem vem aí, pra gente administrativa, nível médio, é, o homem tá chegando, as coisas vão mudar, e esses concursos aqui, professor, esse ano já estão confirmados, esses concursos, ó, através, deixa eu ler aqui pra vocês, ó, através da proposta de lei orçamentária anual, o PILOA, isso mesmo, já foi colocado lá, que teremos sim a confirmação, o novo presidente da Assembleia Legislativa, Nelson Leal, deputado Nelson Leal, em fevereiro já vai tá colocando a pauta lá em votação, o concurso vai ser reaberto às inscrições, isso mesmo, vai reabrir as inscrições, porque prejudicou muita gente que não se inscreveu na época, pensando que tava suspenso, e você tem uma nova oportunidade de se inscrever, as provas não sabemos, mas deve ser no final de abril ou maio, mas o importante é tá estudando, e se preparando pra tudo, gente, deixa eu falar aqui, TCE, o último concurso do TCE, cadê aqui? O Tribunal de Contas do Estado da Bahia planeja realizar um novo concurso público no ano de 2019, e aqui tem, contratará 25 novos profissionais por meio do concurso, então já fica de olho aí, ó, Tribunal de Contas da Bahia, Ministério Público vai ter concurso 2019, sim, deixa eu ver aqui se fala as vagas, mas tá tendo um planejamento pra 20 vagas pro Ministério Público, Saeb, é, a nossa querida Saeb, que só faz merda, vamos ver aqui, a Saeb é a Secretaria de Administração do Estado da Bahia que adora prejudicar candidatos em concurso público, né, mas é porque o pessoal não entende nada, aqueles cargos de confiança que os governantes botam lá, botam uns leigos, sendo analfabetos, né, e qualquer coisa, vem bater aqui, ó, que aqui é de aço, não tem medo de bala não, bateu, volta pra você, então vamos continuar aqui, a confirmação com o concurso da Saeb, 280 vagas efetivas e mais 558 para regime especial de direito administrativo, reda, então vai ser um super concurso da Saeb, já tá confirmado aqui, o documento afirma que será reorganizado, será organizado o certame e consta a previsão de 280 vagas efetivas para o órgão e mais 558 em regime especial de direito administrativo, também a Secretaria de Educação e Cultura tá pensando em fazer concurso, né, Cefaz, Secretaria da Fazenda, já tá avisando também, 80 vagas imediatas, é, efetivo, e 15 em regime de reda, isso mesmo, regime especial de direito administrativo, mais um aqui, Secretaria da Fazenda, já falei, a CESAB, pra quem é da área de saúde, aí, ó, gente, fica atento, está previsto na proposta de lei orçamentária anual, o PILOA, né, um novo concurso para a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, no total, de acordo com o documento, serão 400 novas vagas, sem a previsão de vagas de reda, então 400 vagas efetivas. É, Secretaria de Segurança Pública ainda tá vendo, né, esse problema que aconteceu com a Polícia Civil, no próximo vídeo, pessoal que teve problema aí, ó, com 2012, 2017, Polícia Civil, o próximo vídeo é de vocês, fica atento. Gente, aqui também, nós temos aqui, CEAP, deixa eu ver o que significa CEAP, Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, e já tá previsto aqui no documento, são 140 novas vagas efetivas, e mais 148 de reda, então fica de olho aí. Outra secretaria que estão analisando, é a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, né, tá analisando 49 vagas em regime de reda, a SECUT, Secretaria da Cultura, também tá prevendo 11 vagas efetivas e 50 de reda, a SEDU, Secretaria do Desenvolvimento Urbano, tá planejando 18 vagas efetivas e mais 21 de reda, a Secretaria de Infraestrutura, CEINFRA, 45 vagas efetivas, sem previsão pra reda, e aí temos ainda a SERIN, Secretaria de Relações Institucionais, 18 vagas em regime de reda, a CEPLAN, Secretaria de Planejamento, garante aqui 20 vagas somente em reda, e deixa eu ver mais aqui, eu já vi ali, vai ter uma bomba ali aparecendo, o Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN, que daqui a pouco a gente vai falar, entregabahia.gmail.com, o maior cabide de emprego da Bahia, chama-se DETRAN, isso, só é cargo de emprego ali de deputado estadual, de coronel, né, a casa vai cair, Bolsonaro tá fazendo prisão pra todo mundo, vai sair todo mundo agemado, segura a cabeça de mamãe que sua hora vai chegar, então vamos aí, ó, vocês do DETRAN aí, manda bala, coronel, que eu tô esperando, a briga agora é feia, então o Departamento Estadual de Trânsito, aí o DETRAN já tá planejando, por ordem do Ministério Público, 98 vagas, mas em regime de reda, também o IPAC, Instituto do Patrimônio Artístico-Cultural da Bahia, vai fazer concurso aqui, ó, 20 vagas imediatas e mais 150 em regime de reda, também teremos concurso da UNEB, UFES, UESC e UESB, é a Universidade Estadual da Bahia, né, de Feira de Santana, a Santa Cruz e a do Sudoeste da Bahia, todas com vagas, 53 vagas na de Feira de Santana, 130 na de Salvador, mais 56 na Estadual de Santa Cruz, mais 53 na do Sudoeste da Bahia, isso mesmo, muito concurso chegando aí, IRDEB, vai ter concurso do IRDEB, até que fim, já preparei pra ele uma vez, 25 vagas efetivas e 84 em regime de reda, e o grande concurso da Embasa, é, por ordem do Ministério Público, bateu o martelo e vem aí, ó, 879 vagas efetivas, não é reda, 879 vagas para Embasa, se prepara todo mundo aí, é, vem concurso, caveira, vamos pra cima deles, então gente, 2019 é o seu ano, é o ano de você passar o concurso, fique de olho aí, que eu vou estar passando todas as informações agora, 2019 não tem lenga-lenga, a gente só fica reclamando o que aconteceu de errado, agora é aula, aula, estudo, foco, o tempo todo, vamos nos preparar, vamos conhecer, vocês que é de Salvador, que é informação como se preparar aqui no curso, ó, o WhatsApp é 71-988-17-0069, vai demorar um pouco pra responder, já mostrei a vocês no vídeo anterior aí, mas vamos estar passando pra você todos os detalhes, nós vamos estar preparando aqui, nessas 15 disciplinas aqui, é o principal, são as disciplinas básicas, essenciais, né, para você ser aprovado em todos os concursos, o que muda aqui só é o específico de cada uma, no mais, você tá bem, o específico, eu falo aquela específica de secretarias, porque em relação a essas daqui, ó, Polícia Civil, Polícia Militar, CFO, as específicas são as disciplinas de Direito, então sua hora chegou, nós vamos preparar vocês, tenha certeza disso, eu disse a vocês, eu poderia não ser eleito, não fui eleito, né, por causa da extrema morta que aconteceu no partido, mas eu prometi que não iria abandonar vocês, hipótese alguma, e não vou abandonar, de agora em diante, é foco, quero ver todo mundo estudando, pessoal que quer formar núcleo de estudo interior aí, começa a pegar o link aí, entrar lá no grupo, vou demorar um pouquinho pra entrar, nada de ficar lá conversando, só bota o nome lá e fica lá quietinho, se eu chegar lá e tiver alguém conversando demais, botando muita porcaria lá, eu vou excluindo o grupo, vamos fazer a coisa certa, porque o foco é estudar, eu vou esperar o grupo encher, e aí eu entro passando todo o regulamento e instruções pra vocês, se tiver alguém lá com brincadeirinha, com foto, essas coisas todas, vai sair o mais rápido possível, aqui é pra quem quer se preparar na opção, e já avisei aí em um dos vídeos aí, ó, quem assistiu esse vídeo aí, dia 2 de janeiro, 14 horas, no curso opção aqui da Joana Angélica, né, eu vou estar fazendo uma seleção, pra escolher uma pessoa pra estar trabalhando com a gente aqui, uma ou duas pessoas, então eu tô precisando de pessoas que queiram correr atrás, né, e até estudar, pode estar trabalhando aqui em dois turnos, né, estudar à noite, e assim por diante, então, tamo junto aí gente, a vida é dura? Pra quem é mole? Feliz 2019, porque em 2019, você vai ser aprovado em um concurso, valeu galera, cabelo!